E na próxima quinta-feira é comemorado o Dia Nacional da Adoção e em Três Lagoas um grupo está promovendo uma série de eventos para falar sobre este tema. O repórter Isael Espíndola tem mais informações pra gente. É dia 25 de maio, a data em que se comemora o Dia Nacional da Adoção. E uma série de eventos está programado para acontecer aqui em Três Lagoas, promovido para a Graata, a começar por esta exposição de fotografias que estará aqui na Feira Central de Três Lagoas. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o Mauro, que é da diretoria da Graata. O que é a Graata? Bom, o Graata é um grupo de apoio à adoção aqui de Três Lagoas. É uma associação sem fins lucrativos que é composta por membros voluntários. Esses membros voluntários são pais que já adotaram crianças em Três Lagoas e também pretendentes à adoção. E o objetivo principal é promover em Três Lagoas uma cultura de adoção e também contribuir para os processos de adoção legal aqui em Três Lagoas. Mauro, como é que está esse cenário aqui em Três Lagoas quando o assunto é adoção? Bom, a adoção em Três Lagoas, diferente de muitos espaços do Brasil, ela evoluiu bastante. Ela acontece de forma rápida aqui em Três Lagoas porque tem bastante incentivo do Fórum de Três Lagoas. É bastante dinâmico, mas a situação ainda precisa ser discutida porque nós temos no Brasil mais pais em situação de pretendentes à adoção do que crianças no abrigo. A diferença é que nós temos um perfil de crianças a serem adotadas que não é compatível com o perfil que os pais pretendentes querem adotar. Até hoje se espera muito adotar bebezinhos, de preferência meninas e de preferência branca. E a situação dos abrigos no Brasil e também em Três Lagoas é completamente diferente. Nós temos majoritariamente meninos acima de 3 ou 4 anos de idade e de cor parda e negra. Então essa conta não fecha. Por isso que um dos objetivos do nosso grupo é promover a nova cultura da adoção. Entender que a adoção é uma via para ter um filho, uma via para ser uma família, mas uma via que precisa ser mais aberta com relação às crianças que estão em situação de acolhimento aqui no Três Lagoas e na região. Mauro, vamos falar desse calendário especial durante essa semana. Já estamos aqui na Feira Central com essa exposição de fotografias mostrando famílias que tiveram essa dádiva de poder criar uma criança, dando amor e muito carinho. Mas além disso, tem uma programação bastante intensa para essa semana. Isso, o grupo está preparando para essa semana, a semana da adoção, a semana nacional da adoção. A gente está preparando principalmente chegar à população, mostrar que o grupo existe, mostrar que existem famílias que tiveram essa dádiva da adoção aqui em Três Lagoas. E nós pensamos em várias ações que podem atingir a população. Uma das ações e a mais importante é concentrada aqui na Feira Livre de Três Lagoas. Nós montamos uma exposição, essa exposição fotográfica é com fotografias de famílias adotivas, pais, mães, mães, solos, famílias interraciais, famílias dos vários tipos que existem, mas que existe amor. E o objetivo dessa exposição é mostrar que a adoção é um ato de amor e nessas fotos vocês vão poder observar que o amor está presente. Então nós vamos estar na Feira Livre, na segunda, na quarta e na sexta-feira à noite e vamos fazer o encerramento também no sábado de manhã. Além disso, nós temos uma palestra que nós vamos proferir lá com os estudantes da AEMES e também vamos estar nas mídias aí, televisiva, escrita e falada também. Ainda é um tabu esse assunto a adoção de crianças, já que você falou do perfil em que as famílias querem e o perfil de crianças que existe para adoção? Ainda é um tabu. No Brasil tudo que foge dos padrões é considerado um pouco tabu, é difícil falar, não é muito aceitável e a adoção ela foge da via biológica da paternidade e da maternidade. No entanto, todos aqueles que tiveram experiência da adoção é unânime que a família foi constituída, que o amor foi construído e que existiu. E muitas experiências não se conseguem nem diferenciar a família adotiva da família biológica, porque é simplesmente uma via diferente, mas um objetivo comum. O objetivo de se ter uma família, o objetivo de ter o amor e o objetivo de ter uma criança em casa. Então, para isso tem que ter as mesmas responsabilidades que uma família biológica, tem que estudar para poder receber essa criança. Um pai e uma mãe biológica também tem que estudar para receber essa criança, tem que entender qual que é a especificidade dos processos de adoção. E para isso o grupo Graata está presente em Tras Lagoas e disponível todas as primeiras terças-feiras de cada mês, lá no fórum municipal aqui de Tras Lagoas, que a gente faz as reuniões reflexivas para atender não só os pretendentes, mas qualquer um que tenha interesse para saber sobre a adoção aqui em Tras Lagoas. Para a gente encerrar, durante a exposição fotográfica, membros da Graata também estarão aqui justamente para debater, conversar nesse bate-papo e tirar aí essas dúvidas? Exatamente. Durante toda a exposição nós teremos aqui membros da diretoria do grupo Graata, teremos pais por adoção, as famílias aqui que estão nas fotos estarão aqui principalmente no sábado de manhã. Teremos também pretendentes à adoção, todos aqui para falar sobre a adoção, falar sobre suas experiências, sobre suas ansiedades e sobre o amor que é a adoção. Tá certo, muito obrigado pela informação. Lembrando que a exposição fotográfica permanece aqui na Feira Central até o sábado. Volto aos estúdios.